Música O grid atual da Stock Car tem 4 pilotos que estão em sua primeira temporada completa e dois deles vêm se destacando diante dos veteranos da categoria Ano passado eu tive algumas experiências na Stock, pude fazer minha estreia na categoria junto com a Toyota e aqui na Full Time eu aprendi muita coisa, mas claro, faltava muito ainda era só um menino aqui no meio de tantos veteranos consegui cumprir muitos itens lá da minha lista dos sonhos dessa primeira temporada o primeiro pódio, pódios na Corrida 1 que é a principal quase a pole position na Argentina por 9 milésimos, mas tem duas classificações ainda e claro, o que eu sinto que eu mais busco ainda é a primeira vitória sempre foi um sonho pra mim poder chegar na Stock Car ter a vitória, especialmente aqui em Cascavel, foi muito importante pra mim acho que não só pra mim, mas todos os patrocinadores todo mundo que comprou essa ideia, foi um risco muito grande de início de ano não estava pensando muito nisso, só tentando fazer o meu melhor trabalho possível e aqui em Cascavel foi o suficiente pra vitória acho que meu pai ficou muito orgulhoso, ele pôde ver de perto e foi muito especial a gente poder subir no teto junto depois de tantas vezes que a gente já subiu junto no teto dele e essa vez foi a minha e o começo desse ano foi muito difícil pra nós as primeiras duas, três etapas a gente ainda não tinha encontrado o caminho mas aí pouco a pouco a gente foi encaixando dentro da Stock você tem que fazer tudo funcionar ao mesmo tempo pra ser competitivo, pra disputar pole positions, vitórias e acho que a gente conseguiu chegar nesse nível fui o maior pontuador do fim de semana no Velocitar na sexta etapa conquistei três pódios esse ano sempre nas corridas Zoom, que são as principais você tem alguns excelentes professores aqui dentro da full time então assim, Rubens Barrichello, 19 anos na Fórmula 1 Tony Canaan, já venceu 500 milhas de Indianápolis Matias Rossi também, que é especialista em turismo você acha que esses fatores também te colocaram na frente? ajudaram de alguma maneira? tem tocadas muito diferentes dentro da equipe mas são pessoas que eu me espelho muito o Tony é basicamente da minha família Matias eu conheço há muito tempo já desde que eu comecei a ser da Toyota ter tanta gente, tantas referências, tantos exemplos tão positivos e claro, ao mesmo tempo que são referências pra mim são caras que eu quero bater, que eu quero andar na frente acho que eu quero ser mais rápido não só eles, mas todo mundo do grid eu acho que grande parte desse sucesso tem a ver com os meus companheiros de equipe e nesses nomes que você falou, eu incluo o Gian também ele é um piloto que a gente sempre correu junto ele sempre teve resultados brilhantes então me espelho muito nele também mas acho que essa marca de estar entre os dez primeiros do campeonato nessa primeira temporada completa é algo muito, muito positivo porque o Mau Mau sempre me fala você nunca pode lutar por um título na Stock Car antes de ser um piloto ali que está entre os dez primeiros do campeonato a gente está cumprindo isso e olhando estreantes do passado o Rubens foi oitavo lugar na primeira temporada dele campeão no ano seguinte o Fraga foi nono lugar na segunda temporada dele campeão no ano seguinte e eu tenho oitavo no campeonato então acho que isso é uma boa referência mas estou levando tudo passo a passo e mais do que tudo aproveitando meu tempo aqui porque é uma categoria fenomenal